Olá nossos amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus hoje aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 2, o verso 10 e o verso 11 que nos traz a seguinte mensagem E a quem perdoar diz alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei Se é que alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo para que Satanás não leve vantagens sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações Olha o que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui para a nossa vida Sabe, o perdão, ele é fundamental para cada um de nós Quando nós não perdoamos as pessoas, o inimigo ele leva vantagem sobre a nossa vida Nós acabamos dando brechas para que Satanás, ele venha nos atacar E aí ele queria jogar na cara de Deus, ele dizer, está vendo Deus, como são teus filhos, eles não perdoam, eles não amam as pessoas Sabe, ele quer que a gente realmente não perdoem, ele quer que a gente venha ter o sentimento de ódio na nossa vida Para que nós sejamos rancorosos para com as pessoas E quando nós não perdoamos, a mágoa fica dentro de nós O pior de tudo é que quando nós não perdoamos, quem mais se prejudica somos nós mesmos Porque o ódio vai tomando conta da nossa vida e vai nos consumindo Jamais nós podemos venhamos permitir que Satanás, ele tenha vantagens sobre nós Sabe, Satanás, ele opera sobre as nossas ofensas E o perdão é uma grande arma para que nós possamos fugir das maquinações dele Sabe, então, se você tem alguma coisa para perdoar, perdoa Não deixe que o inimigo tenha vantagens sobre a tua vida Olha, não faça isso, por favor E jamais subestime ao inimigo Ele tem várias artimanhas, várias maquinações para nos colocar para baixo e nos afastar de Deus Mas assim que nós venhamos praticar, usar essa arma ou perdão Mesmo que nos ofendam, nós possamos perdoar Para que assim não demos brecha para o inimigo na nossa vida Oremos neste momento Obrigado, Senhor Porque a tua palavra nos ensina como vivermos bem, meu Pai E assim nos ajuda a perdoarmos as pessoas Em nome de Jesus, amém Meu nome é Samuel Vasconcelos E nesse ministério também a minha namorada Janiele Mota Um grande abraço para você E até amanhã, se Deus nos permitir Tchau, tchau